Seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é Valdeci Então pessoal, hoje quero falar o significado de você sonhar que tenta vender droga Que é aquele sonho pessoal, é onde você está vendendo droga Ou provavelmente você está tentando vender Em seu sonho você meio que está tentando vender droga Às vezes pode ser no seu sonho que você não consiga vender Ou você tentou ou você vendeu, tá bom? Tem significado bem puxado um pro outro, tá bom? Olha só pessoal, esse sonho é talvez um alerta de que um mau momento Onde traição, solidão e dificuldade econômica pode ocorrer Mas também mostra que você não tem maturidade para lidar com seus próprios conflitos Pessoal, desculpa eu falar, mas a maioria das pessoas que sonha com droga Geralmente ela tem problemas com droga na vida real, tá bom? 80% das pessoas que tem sonho com droga Às vezes ela tem algum envolvimento com droga Ou ela tem amizades que se envolvam com droga Então ela pode vir a sonhar que tenta vender drogas Entendeu? Muitas vezes também depende do tipo de sonho que a pessoa tem Entendeu? Vamos dizer, se sonha com um amigo seu e está vendendo droga Uma comparação Significa que essa pessoa não é uma boa amizade para você Deus jamais vai mostrar alguém que seja uma boa influência para você vendendo droga Geralmente se você sonha que uma pessoa está vendendo droga É porque essa pessoa não é boa influência para você Não é bom amigo, não é boa amizade É alguém que você deve cortar laços Entendeu? Se afastar Agora, se no sonho quem está vendendo droga é você mesmo Então significa que o problema está todo em você Entendeu? Ou você está passando por uma situação ruim Entendeu? Com as suas amizades Ou você está passando por conflito e problemas com droga Entendeu? Geralmente você está tentando superar um vício da droga também A pessoa pode vir a sonhar Ah, eu fumo droga Então vou sonhar que estou vendendo também É normal Tá bom? Você ter esse tipo de sonho Tá bom? Uma coisa que eu falo Nada é impossível, tá? Deus pode curar você do vício, tá? Se você tem vício, né? Porque pessoas que sonham que estão vendendo droga A maioria tem envolvimento com droga na vida real Então, peça a Deus de libertação Não pode crer que você consegue parar de usar droga E você vai sair dessa vida, tá bom? Nada é impossível para o nosso Deus, tá bom? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, tá pessoal? Amém